E a Fundação Vera Chaves Barcelos expõe em Viamão fotografias de 40 artistas brasileiros, latino-americanos e europeus. Completando 10 anos de atividade, a Fundação Vera Chaves Barcelos reuniu 48 obras do próprio acervo e de artistas convidados para uma mostra fotográfica. Aqui houve algumas obras que foram escolhidas por Adolfo Montejo, que já foram mostradas em outras exposições, mas aqui elas estão dentro de um outro contexto. Elas foram reler essas obras de outra forma, junto com outro conjunto de obras, que adquiriram todo um sentido, inclusive com o foco da fotografia. Nós nunca tínhamos feito uma exposição com foco integralmente na fotografia. Com a proposta transversal, outra questão que se colocou foi a diversidade de suportes. Aqui, por exemplo, um tijolo de vidro serve de moldura. Também tem um negativo em uma caixa de acrílico. Há também as tradicionais impressões em papel enquadradas, aparecem aqui ao lado, e até aparelhos de MP4, que servem para reproduzir animações feitas a partir, é claro, de fotografia. Uma parte das peças expostas foi adquirida no ano passado, através do prêmio Marco Antônio Vilaça, da Funarte. Tem algumas obras que são das aquisições do prêmio, recentes. E provavelmente, na próxima exposição, que vai ser no segundo semestre, também vão haver mais algumas dessas obras adquiridas, porque a gente adquiriu um bom lote de obras novas para a nossa coleção. Entre os destaques estão estes óculos do celebrado Vicky Muniz. Com eles, o visitante pode ajustar o foco para ver em detalhes uma série de fotos. Também em exposição, a série Xerox Action, de Woody Nilsson Jr. É um artista que foi bastante marginalizado, principalmente pela crítica brasileira e tal, em São Paulo mesmo, mas depois da morte, muita gente se interessou, e estão se fazendo exposições dele. Nós, felizmente, fizemos em vida, cultuamos o Woody Nilsson em vida, fizemos um individual dele na fundação, lá no Espaço Zero, ainda em Porto Alegre. Ele veio, fez uma conferência no Instituto de Artes, um sucesso absoluto e tal. Depois disso, ele foi convidado para a Bienal do Mercosul. Eu sempre dou sorte. E a música ao vivo do Estação Cultura de hoje é com o Léo Sousa, Uruguai, radicado em Porto Alegre, se apresenta amanhã no Teatro São Pedro e participa nesta quinta-feira do projeto Movida Triplatina, festival que reúne artistas da Argentina, Uruguai e Brasil, no Solar Coruja. Léo, vamos assistir mais uma música? Pois é, claro que sim, como não. Léo, vamos assistir mais uma música. O ala do avião que uma vez me trajo agora me separa outra vez de vós. Agora me separa outra vez de vós. Os grandes edificios, depois da periferia, saludam desde abaixo o final deste início. Saludam desde abaixo o final deste início. Tiembla o fuselagem, late o coração, vuela a emoção, comigo neste viaje. Tiembla o fuselagem, late o coração, vuela a emoção, comigo neste viaje. Atrás se queda el puerto, alegre vuelvo eu. Estreno en estas líneas un novo sentimento. Estreno en estas líneas un novo sentimento. O tempo e a distância, desafio do amor. E este é o antídoto, quando morre as ansias. E este é o antídoto, quando morre as ansias. Tiembla o fuselagem, late o coração, vuela a emoção, comigo neste viaje. Tiembla o fuselagem, late o coração, vuela a emoção, comigo neste viaje. E assim, quase não acho que tudo seja tão rápido. TIEMBLA O TÁ E RÁPIDO. TIEMBLA O TÁ RÁPIDO. TIEMBLA O FUSELAGE, late o coração, vuela a emoção, conmigo neste viaje. TIEMBLA O FUSELAGE, TIEMBLA O FUSELAGE, late o coração, vuela a emoção, vuela a emoção, E esta canção é isso. É o FUSELAGE, que é uma canção que eu começo a escrever em um avião, volvendo a Montevideo, de cá de Porto Alegre. E é isso, é Montevideo, Porto Alegre, que também tem que ver com esta movida triplatina. É muito natural para mim caer em este projeto que unifica estas três cidades tão hermanas. E influências brasileiras e uruguaias no seu trabalho? Difícil, difícil, pero, bueno, a música brasileira que se conhece no mundo proviene, mais que nada, do norte, do Brasil tropical, mas, desde pequeno, já escutávamos a Clayton e a Kledir, já, bueno, havia muita música do norte também, de Siloarto Gil, de Caetano, essa grande influência dos brasileiros do norte no resto do mundo. Mas, em Uruguai, o Brasil é uma grande escola. E de Uruguai, Alfredo Citarroza, Fernando Cabrera, é muito difícil, Eduardo Mateo, são de grandes.